Olá, a Folha de Canela veio conferir a Skyglass Ferradura aqui em Canela. Esse empreendimento fantástico, também uma obra que aconteceu em um ritmo muito acelerado. As obras iniciaram no dia 18 de dezembro de 2019 e agora, no próximo quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2020, vai ser inaugurado. Agora, durante a semana, o parque está recebendo trade turístico, influencers e imprensa para que conheça a estrutura, que conheça todo o atrativo, principalmente a plataforma, que é a única na América Latina, o abusado e algumas estruturas como o Museu do Ferro de Passar, por exemplo, que é o Memorial do Ferro de Passar. Hoje não foi possível se visitar em função da bandeira vermelha aqui na região, mas logo vai estar aberto neste local maravilhoso e fantástico. Estamos aqui fazendo história. Estamos inaugurando a Skyglass Canela. Como a gente... eu vou pedir licença para vocês para tirar a máscara, como eu estou distante do público, fica melhor para falar. Como eu falei para vocês, nós estamos fazendo história. Skyglass Canela está sendo inaugurada. Na verdade, a gente está fazendo um soft open para todo o trade turístico aqui de Canela e Gramado, recepcionando todo esse pessoal que vai também falar da Skyglass, que vai estar ajudando a divulgar. Abrimos para todo o público no dia 17 de dezembro. Exatamente 17, um ano antes que a gente começou as obras. Então, quero convidá-los a todos. Venham conhecer a Skyglass Canela, a maior plataforma de vidro do mundo. Única no mundo, com duas contemplações. E é aqui, em Canela, no Rio Grande do Sul do Brasil. Não esqueçam, é a única da América Latina e a maior do mundo. E é aqui, em Canela, no Rio Grande do Sul do Brasil.